Gente, para a imagem, para a imagem, vocês vão ver a merda que eu tô fazendo, olha essa merda, isso que vai cagar tudo Aí vocês vão terminar de finalizar o fechamento ali do plugue lá, do bagulho Pra vocês juntarem o soquete no fio da tomada, vocês vão separar igual eu tô fazendo no vídeo Vocês separem em dois, cada montinho desses de fios, pra vocês poderem vlogar um no outro Pra vocês unirem a tomada no soquete, é só vocês irem torcendo os fios junto um com o outro Lembrando que cada ponta faz uma ponta e os fios não podem se tocar Reparem, outra merda que eu tô fazendo é que eu esqueci que eu podia ter separado os fios da tomada Eu podia ter aberto, deixado ali um pouquinho mais separado pra ficar mais fácil a junção do soquete no fio Mas vamos lá, continuando com essa merda Ainda é idiota, quer fazer charminho, ainda mal sabe a merda que vai dar Eu acho que eu queimi a luz da minha casa Caralho Aí a burra ainda quer colocar de novo na tomada Isso, coloca fogo na caralha da tua casa Ai, se eu queimei a sua indicada, eu tô fodida Tô muito fodida, gente, vocês não tem noção Mas eu tô falando aqui com o pessoal de um grupo aqui Sabe, o grupo da geladeira Ai, eles falaram que eu olhei o de um torno Ai, se esse de um torno tá funcionando, eu tô fodida Ai Tem um negócio aqui abaixado, eu espero que isso seja de um torno Ai, Jesus Ah, faltou Faltou Ah, era o de jantar, gente Era o de jantar Deixa eu ver se tem aquele monado na minha casa Ai, era o de jantar Me caguei Obrigada, galera da geladeira Ai, meu coração Deixa eu ligar pra minha mãe Gente, eu queria que você... Gente, olha ele Como eu sou burra, cara Como que eu faço as coisas? Deixa eu ligar, minha mãe Ela vai me ligar Porque eu sou pobre Eu não tenho crédito pra ligar Ô, mãe Será que eu estraguei alguma coisa? Ah, te prender que vai comprar tudo de novo Mãe Mãe, foi sem querer Não existe isso sem querer Em que tem as coisas Não é assim Não sei se você tá gravando na casa sem querer Tá doida Ó, eu nem vou ficar falando Porque eu além de não poder ficar falando Eu não posso nem Viu? Ah, não, viu Deixa eu falar Mãe Ela desligou a minha cara Deixa eu falar Eu perguntei aqui num grupo E falaram pra eu ver o disjuntor Aí era o disjuntor que tava desligado Tá funcionando? Tá Tá E o que que você estragou? Eu não estraguei nada Eu só perguntei E por que você falou? Foi só uma pergunta Tá tudo certo então? Eu acho que tá Tá tudo acendido Então para de mexer aí sem saber Desculpa Tá, tá bom, tchau Tchau Ou seja, gente Se vocês forem fazer a softbox Peça pra alguém que saiba de eletricidade fazer o bagulho Porque senão você vai fazer cagada Igual eu quase fiz merda na minha vida Ai Tchau 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 Tchau